O Tiago Pires está perguntando, companheiras, me tirem uma dúvida, teve sororidade das identitárias de roxo com a presidenta Dilma durante o golpe e com a Marisa Letícia atacada pela Lava Jato? A Marisa Letícia estava com câncer lá morrendo e o pessoal estava atacando ela e não teve movimento feminista nenhum que foi defender nem a Marisa Letícia e nem a Dilma. E quanto a isso, assim, eu tenho uma experiência pessoal e na época eu nem ainda conhecia o partido. Numa reunião familiar, uma tia minha que é super... ou melhor, se ela assistir algum dia, né? Que é super hiperfeminista. Super hiperfeminista, ela é LGBT. E, assim, aquela conversa, aquele papo, ela virou para mim e falou assim, não... E ela era funcionária pública, era uma pessoa de classe média, intelectualizada, intelectualizada, ela é artista. Ela virou e falou assim para mim, não, mas a Dilma é incompetente mesmo. Eu falei, o quê? Eu estou ouvindo isso de uma feminista? É, cadê a sororidade com a Dilma, né? Primeiro que a Dilma não era incompetente porra nenhuma, né? Não, e assim... Pois é, e ela nem era incompetente, mas, assim, em momento nenhum, ela levou em consideração que, independente do que ela... As críticas que podia fazer a administração dela, ela era uma mulher, uma mulher de esquerda. Não era uma mulher que oprimia, não é uma Damares, né? Que oprime as mulheres. Ela merece muito respeito até pela coragem que ela teve, né? Por tudo que ela passou, foi torturada. Pois é, ela... E ela era uma pessoa progressista, no mínimo, né? Aliada do feminismo, do movimento feminista. Então, é assim... É muito louca a questão. É uma coisa mesmo de... Aí a gente vê que é uma situação mesmo de classe. Essa questão das mulheres, do feminismo, dos negros, ela é completamente secundária, né? O que importa é a ideologia ali, né? Quer dizer, a ideologia justifica tudo. E essa questão também das mulheres, que o André Constantini denunciou, né? É mais... É, de novo, aquela questão, né? Na vida real, esse movimento, ele cada vez vai se afastando mais do mundo real, da vida real, e cada vez vai ficando aquela coisa abstrata, né? O racismo, do modo geral, e não entende que o racismo é isso aí, né? É essa... É a opressão dessas mulheres, é a expressão mais... mais racista possível. Uma pessoa aí de classe média que entra numa loja e ela é negra, existe isso? Ninguém tá... Isso é real, né? Ela existe... Ela é olhada de lado, aí ninguém quer atender, ela pode se confundir, acontece. Mas, quem que é o... que é o negro oprimido mesmo? Essa mulher que ela é oprimida? É uma forma de opressão? Não é. Mas a outra é a própria existência. É a existência dela que tá em perigo constante, né? Que ele podia falar, não, eu sou uma negra de classe média, e eu também tenho um risco maior de ser, por exemplo, morta do que uma mulher branca de classe média. é real, é verdade, né? Só que isso é muito... Essa possibilidade é muito pequena, perto da mulher negra pobre e oprimida. E a própria situação da mulher negra de classe média, esse exemplo que tu deu, por exemplo, de alguém olhar pra ela, pensando, sei lá, em um cliente inferior, vamos dizer assim. Esse pensamento não vai mudar enquanto a maioria da população negra estiver numa situação difícil, porque justamente ela é olhada desse jeito, não pela cor da pele, mas porque ela é identificada com essa situação em que a maioria dos negros estão, né? Então, até pra mudar essa visão aí que pode incomodar alguém que pertence a esse grupo e já esteja uma condição de vida melhor, isso só vai mudar quando o grupo inteiro tiver uma condição de vida melhor, e justamente essa visão que associa ela a pessoas com baixa condição de compra vai mudar, né? É por isso que a gente luta pela revolução socialista, né?